Tudo Renasce No brilho dos teus olhos Tudo é luz No passo do teu sorriso Tudo se transforma A beleza do teu amor Do teu corpo Formas perfeitas fazem-me pensar Que sou imortal Imortal Sinto-me assim Verdadeira Verdadeira O mundo para no nosso tempo As pedras cantam no nosso tempo O abraço acalma todos os meus medos Tudo no nosso tempo O mundo para no nosso tempo As pedras cantam no nosso tempo O abraço acalma todos os meus medos Tudo no nosso tempo Tudo no nosso tempo Sinto-me um gigante Sou transparente Eu sou a lua Sou quem eu quiser Aqui sou gente Aqui respiro Tudo no nosso tempo Tudo no nosso tempo Tudo no nosso tempo Hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum O abraço acalma Tudo no nosso tempo O mundo para As pedras cantam O abraço acalma Tudo no nosso tempo Tudo no nosso tempo O mundo para No nosso tempo As pedras cantam O nosso tempo O abraço acalma Todos os meus medos O mundo para No nosso tempo As pedras cantam O nosso tempo O abraço acalma Todos os meus medos O mundo para no nosso tempo, as pedras cantam no nosso tempo O abraço acalma todos os meus medos, tudo no nosso tempo O mundo para no nosso tempo, as pedras cantam no nosso tempo O abraço acalma todos os meus medos, os meus medos O mundo para no nosso tempo As pedras cantam no nosso tempo O abraço acalma todos os meus medos Tudo no nosso tempo